E hoje é o dia do mídia e eu quero dar os parabéns a esse profissional que trabalha nas agências de publicidade ajudando a fazer a comunicação a interlocução entre o cliente e o mercado ele avalia os veículos impresso o rádio televisão tudo isso para que possamos fazer uma comunicação direta objetiva com aquele que é o nosso principal cliente tanto meu quanto dele quanto do anunciante você que nos assiste então sem esse profissional ou mídia nós não teríamos uma comunicação tão objetiva tão direta tão bacana e tão limpa quanto a que procuramos fazer e muitas vezes graças a eles conseguimos parabéns mídia